O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, como vocês estão vendo Eu acho que o cabelo da nossa bonequinha está pronto Ok, deixa eu ver se eu dou um zero aqui Eu estou vendo a imagem inteira É esta aqui É o meu produto final E o meu render Vou dar um view render aqui pra vocês verem Vejam, aqui está ela Antes de eu fazer alguns ajustes Pra aproximar os dois modelos Ou seja, este aqui E o imantixo Eu sempre me esqueço de deixar este troço aberto aqui Para eventuais comparações Aqui está ela Ok, então ela estava com o cabelo ainda muito Estava muito dividido aqui, etc Eu aumentei um pouco mais E eu acho que o cabelo é um pouco mais solto Um pouco mais chachim Eu estou querendo fazer um cabelo um pouco mais moderno Isto aqui está um pouco uma tigela sobre ela Este aqui é bem japonês Este aqui é um pouco mais ocidentalizado Bom, uma das coisas que eu não mostrei a vocês E que acho que é importante mostrar é o seguinte Você pode vir aqui Eu não vou fazer agora Mas se você vir aqui Edit Mode E clicar em alguma parte do seu objeto aqui Eu posso dar um Shift D aqui E levá-lo Eu tenho uma peça a mais aqui Esta peça a mais Ela gera acabamentos na minha geratriz aqui Veja, quanto mais eu coloco Mais ela fica com mechinhas de cabelo Esta aqui ficou até interessante Acho que eu vou deixar Ok Então isso aqui é oportuno para você fazer Zero Você colocar o cabelo Vou aproximar mais aqui Ok E outra possibilidade que eu fiz aqui Veja, ele fica com cara de Ele fica com umas mechas soltas aqui Ok Eu poderia até fazer isso aqui Com umas linhas finas, etc Mas não vou fazer Já tenho 20 Quase 45 cabelos aqui Ok O que eu tenho que fazer? Clico em todos eles Clico no objeto aqui Fora do Edit Mode Eu clico aqui no Object Ok Pose Mode aqui Ctrl P Para eu juntar esse cabelo na cabeça Para que o cabelo possa ser animado desse jeito Ok Bom O próximo passo É o material desse cabelo E Isto aqui é um problema Porque O nosso amigo aqui fez Fez o tutorial dele Num Blender que é bem antigo Então ele pede aqui Use UV for mapping Nada disso eu tenho aqui no No Blender de hoje Ok Se eu clicar aqui no Nervous Patch Eu não vejo onde está Resolution Preview Resolution Aqui Auto Texture Space Só é o que tem Não tem Match Texture Match Texture Space Não tem mais nada aqui Para dizer onde está o mapa Então Há uma grande chance disso aqui Sair tudo errado Para variar Para variar Bom Eu estou no Word aqui Porque eu estava fazendo Eu vou precisar criar um material Ok Eu vou criar um material Para o Nervous Patch Especificamente Depois eu duplico ele Para todo mundo No momento New Vamos chamar de Material 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 Mass Hair Ok E esse material está aqui Bom O que nosso amigo fala Para fazer Primeiro ele pede Para dividir em dois Aqui A A área de trabalho Aqui para mim Ver o cabelo E ver O que eu vou fazer Eu não vou fazer assim Vou fazer do jeito Que tem O jeito Default O jeito Default Default dele Então vamos fazer O que ele fala aqui Qual é a primeira parte A primeira parte Aqui é dar um Shift A Vejam Eu estou aprendendo Sempre é dar um Search Noise Testure Noise Testure É isso aqui Que ele quer Ok E ele diz Que Ctrl T Ele trabalha Com o O Node Wrangler Portanto Ele fez Isto aqui Ok Bom O que mais ele fez Eu não sei nem para onde Eu vou colocar Vou colocar esse Noise Texture No Base Color Agora Material Preview Para a gente ver Se isso gera Alguma coisa Eu estou meio Preocupado Que não gere Nada Também Ah Está gerando Aqui Neste É engraçado Agora eu não sei Como é que aplica Em todo mundo Deixa eu ver Bem Eu vou confessar A vocês Que a primeira dúvida Que me veio É que Eu não saberia Aplicar em todos Ao mesmo tempo Ok E eu comecei A pensar Que Pô Será que aplica Dessa maneira Né Eu vi um Tutorial Na internet Que dá Você vem aqui E dá um Ctrl L Ctrl L Material Qual Material Boa pergunta Né Eu acho Que eu preciso Selecionar Pelo menos Um Ask Link Data Materials Ah Não Ele tem Aqui Materials Materials Só que Deixa eu ver New Isso aqui É uma confusão Material Ok Vamos ver Se todos Todos tem o mesmo Material Não Nenhum Nenhum Tem o material É muito Louco Isso aqui Né Perdi Material De todos Eles Vamos ver Nervous Patch Eu não saberia Fazer isso Ok Ctrl L Ctrl L Material E é Materials Link Data Ok Agora Todos eles Devem ter E todos eles Tem Como vocês Estão vendo Bom Que material É esse? Não Material Aqui Este material Aqui Se eu não me engano Nosso amigo Pede Agora Vejam Eu não sei dizer Se eu estou fazendo Isso certo Eu estou me baseando Num tutorial Que não é desta época Não é desta vida Ok Este é um grande problema Do Blender E as suas milhares De versões Né A gente precisa atualizar Os tutorials Esses caras não fazem Isso É um troço Bastante problemático Bom É Que mais Eu preciso fazer Ele veio aqui E Acho que Clicou aqui Vejam só É o primeiro Vector Ele Ele passa Para UV Ok Eu não sei UV no vector Aqui Puf Não vai dar certo Não Deu certo Bom Nós estamos indo Numa imensa Forma de bolo Eu não sei dizer Se isso vai dar certo Mas basicamente Eu estou seguindo O que nosso amigo Falou Exceto esse Control L Aqui Que eu não sabia Como é que você Aplica material Em todo mundo Linkadas Os materiais Inclusive Acredito que se eu trocar Em um Vou trocar em todos Mas não quero fazer Esse teste agora O que ele faz agora É mudar a escala Na intenção De conseguir Uma coisa mais De straight line Ou seja Uma linha mais contínua Ok É Eu estou aqui Eu vou fazer isso Aonde? No mapa Mapping Aqui O scale Ponto 3 Ele usa E usa Qual outro Valor Nem prestei atenção 5 E 5 Ponto 3 E 5 Na intenção De ter um troço Mais Ok Mais de Straight line Ou seja Mais de Esquisito Vamos ver Se eu vou conseguir Fazer isso Bom O que ele vai fazer Eu confesso Que é meio assustador Ele pega esse noise Aqui Vou empurrar Isso aqui E ele vai criar Um Bamp Shift A Bamp Search Bamp 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 Ele vai criar Aqui Vai colocar O Bamp Normal E o normal No normal E vamos ver Se isso vai gerar O que eu estou imaginando Que gere Cara Puff Gerou Uma Montanha De pequenas linhas Isso aqui É interessante Ok Se vai funcionar Eu não sei Mas já gerou Um cabelo Hahaha Bom É Eu em função De estarmos Muito Muito felizes Muito excitados Com esse Veja Ela tem poros Na barriga Ela tem tecido O tecido Falta uma Uma texturinha No tecido Né Mas ela já tem Cabelo Cabelo Com Penteado Bom Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo